Bless Tamo bless 7, samo bless 7 A ganga, a tropa, a família é bless 7 Sem tempo pra bete, sem tempo pros 7 Tamo bless 7, samo bless 7 Tamo bless 7, samo bless 7 Sigo vivendo, trampando Bless 7, sem tempo pra bete, sem tempo pros 7 Tamo bless 7, samo bless 7 Dá ruim pras boas, as nossas escolhas Tipo saca rolha, saquinho emperrado Citana encolhe, não saia da bolha Se acham que o ego é ruim, tá errado Saí da favela, para a faculdade Usando o ego, cancelo a maldade Cancelo o racista usando o meu ego Cancelo até o preconceito de classe A Música 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 Música